Música Cerca de 50 trabalhadores e sindicalistas da indústria alimentícia se reuniram nesta terça-feira em frente à sede da BRF em São Paulo para protestar contra o embargo à exportação de frango brasileiro para a União Europeia, medida que para os manifestantes resultaria em 100 mil desempregos diretos. A manifestação aconteceu em São Paulo diante da sede da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo e que em março do ano passado foi alvo de uma operação policial que desmontou uma rede que falsificava certificados de qualidade. Diante da denúncia, a Comissão Europeia anunciou semana passada que vai restringir a compra de carne, principalmente de aves, de 20 empresas brasileiras. O ex-ministro e pré-candidato à presidência do Brasil, Aldo Rebelo, participou do protesto e falou sobre a decisão da Comissão Europeia. As medidas profissionistas vêm sendo adotadas contra a carne brasileira, tendo como pretexto a questão sanitária, mas na verdade é uma medida de proteção comercial. Obrigado.